Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder no seu lençol Veja seus lábios de hortelã Minha velã fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vai raiando a madrugada Voa, voa, voa Vem, vem voar, voar Voa, voa, voa Vem, vem voar, voar Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder no seu lençol Veja seus lábios de hortelã Minha velã fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Voa, voa, voa Vem, vem voar, voar Voa, voa, voa Vem, vem voar, voar